voltamos diretamente de voltar voltamos aqui o artista dono da lua fazendo mais uma das suas escrituras da areia olha que lindo cara olha só e aí que você tem que dizer sobre eu comecei a fazer um negócio assim tá ligado aí eu tava acabando aqui certo foi achando que você tá oi olha aí a galera aí só dois esse é o júnior que ele tá morto não está não ele tá assim triste você matou ele coitado esse aí que é mais direto tá tímido aaaau você perdeu ele mandou meu dedo doido Sério Muito doido Muito Morde doido Tadinho dele Morreu, cara Estourou a barriga dele Olha lá Eu acho que isso é a tripa dele, cara Olha lá, velho Isso aqui são ovos O que você vai fazer? Vamos lá Ser um amigo da natureza, né, cara Isso aí, velho Toma aí, então Cara, aí o biólogo Ok Que lindo Vamos pra onde? Eu acho que eles vão morrer, cara Eles são feitos pra isso Você pode explicar um pouco? Deus criou, Deus criou Os tiris pra se enterrar E por que esse aqui tá morto? Esse aí é porque Esse morreu Ele voltava comendo esse, cara Ok O cara sabe, né, eu quero estudar Vamos continuar aqui na escultura aqui de areia Tem que fazer a barriga e de grado A barriga eu nunca tenho Tá malhada, hein? Faz sim Essa é sua arte O que você tá fazendo, Amarinha? Tô ajudando Você ajuda? Fazendo o quê? A porra na perra no pé A porra na perra no pé A porra na perra no pé É isso aí, galera Dá tchau aí, ó Pessoal que tá aí Tudo aí Oi, tchau Aí tô aí da Lula Dá um tchau pra gente Tchau, galera Biólogo, artista Que mais? Músico Músico também? Músico? É, músico Hoje ele vai escutar um músico melhor que ele É hoje? É hoje o teatro Ah, sim Hoje tem o cara lá que canta melhor que você Ainda bem que não é eu que faço